Eu, foi isso, foi um plane de controle. Mas foi isso, uma parte, né? Bora, pra pegar. E a bala? Ela tem uma faculdade de Deus. Ela tem uma faculdade de Deus. Eu acho que eu toquei um homem que me insinira. Amém. 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 eu tô difícil de mim teu sangue em competição que padeira de ti, eu sorri ali, eu sorri por fé, eu só �افa do sol, eu faço. Eu tava feitando, eu sorri por fé, eu sorri por fé, A vocals de Deus foi igual. A vocals de Deus foi igual. Mascience é a sua vez, mas steeds você fazer o que foi ali. Foi o que eu fiz com o meu pai. Foi o que eu fiz com o meu pai. Foi o que eu fiz com o meu pai. A CIDADE NO BRASIL